É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu já vivi muito. Deus me reservou esse destino que eu aceito abertamente. Senta aqui, senta aqui. Fazer o bem, abrir caminhos para que todos possam alcançar a sua salvação. Você sabe que minha vida sempre foi dedicada a missões, não é? Eu sei, pai, eu sei, mas... Nem mais, nem meio mais, meu filho. Deus, nosso senhor, me ordenou que eu assumisse o seu lugar. E a minha próxima missão será salvar meu filho. Pai, mas eu... Filho, filho. Deixa eu assumir a sua culpa naquele crime, filho. Pai, pelo amor de Deus, não fala isso assim. Você não pode estar falando a sério, pai. Mas estou, filho, eu estou. Eu tive essa ideia iluminada, filho, quando eu estava ajudando o padre Jami a rezar a missa, sabe? Foi assim como uma inspiração, sabe? Por favor, pai, não fala uma coisa dessas, nem brincando. Mas, meu filho, eles estão querendo prender você, meu filho. E eu não quero aceitar, não admito uma coisa dessa, meu filho. Eu me entrego e digo que quem matou aquele rapaz sou eu. Pelo amor de Deus, pai, esquece isso. Não fala mais isso, vai. Mas, meu filho, eu sei, nós sabemos que você é inocente, filho, mas eles não querem acreditar nisso. A família daquele rapaz preparou as provas, filho. São provas que são difíceis de ser destruídas. Filho, olhe, eu me entrego. Eu me entrego e digo que você estava só querendo me proteger. Aí as provas são destruídas, não é? Ai, paizão, nós não podemos enganar a justiça, pai. Eu não quero que o senhor se sacrifique assim por mim, pai. O que é isso? Mas, meu filho, olha, eu já estou velho, não é? O que eu posso esperar mais desse mundo, hein, meu filho? Você, livre, pode criar as suas irmãs, dar um apoio para a sua mãe melhor do que eu. Elas estão precisando de você, filho. Mas eu vou ficar livre, pai. Eu vou ficar livre. Nós estamos juntando provas aí que vão demonstrar isso. A minha inocência. Agora, eu quero que o senhor tire isso na sua cabeça. Não tem sentido, é um absurdo. Entendeu, pai? Eu preciso do senhor assim. Eu preciso de todo mundo assim, do meu lado, pensando positivamente, acreditando em mim, pai. Meu filho, tudo o que eu quero nessa vida é ver você livre da cadeia. Eu também quero dizer uma coisa que eu quero dizer para o senhor. eu preciso muito do senhor, muito, muito, mas muito. O senhor não faz ideia quanto. Mas eu não quero o senhor assim, assumindo uma culpa, uma culpa para uma coisa que o senhor não fez. Isso eu não quero. Eu preciso do senhor, assim como o senhor está aqui do meu lado. Ah, pai, o senhor está aqui do senhor, rezando por mim. Sou obrigada, filho. Codinha de Fanny, levar a sério, você vê, Rabude, como ela ficar preocupada, Fanny. O que será que Miro aprontou agora? Não, este não saber, não poder saber este, uma coisa boa que não pode dizer, claro, este dinheirada toda, de repente, todo este dinheiro. Eu acho que ele inventou um novo golpe, mas o que será que esta raposa, que esta raposa aprontou agora? Eu nunca vi essa malandra ganhar tanto lucro com o golpe como ganhou agora, muito dinheira, muito. Miro é capaz de qualquer coisa para ganhar dinheiro, você conhece Miro, isto, sei. Agora, é capaz até de vender pão de açúcar para Mineiro? Não, não, é Mineiro agora ser povo muito inteligente, isto é coisa do passado, não compra mais pão de açúcar, não, o quê? É, agora compra Cristo Redentor, tá? Falando sério, abodei a santo sério, o que que pode ser resto com o que aconteceu? Eu não sei, não, sinceramente, não sei. Amiga, o que que vocês achem? Não sei, não, mas eu acho que o Miro está querendo arranjar outra panerma para servir de isca para os...